Esta é a hora da alegria, Moçambique, para a roda faz a festa A união é o nosso lema, do rovo mamaputo, juntos no seu coração Baba, mama, bora nitivine, zikana, abare, bora nitivine Já fica assim, você quer irá, você quer irá, bora nitivine, zikana, abare, moçambique Quem te conhece, não te esquece, Moçambique Quem te conhece, não te esquece, Moçambique Quem te conhece, não te esquece, Jamal Quem te conhece, não te esquece Olá, meu país, quem te conhece Quem te conhece, não te esquece Quem te conhece, não te esquece Jamal Quem te conhece, não te esquece